Olá, o programa de hoje está apaixonante e muito divertido. Isso porque uma turminha amarela, baixinha e faladeira, embora a gente não entenda nada, vai dominar essa edição do preview. Lá vem eles, os Minions. Eles são tão adoráveis que conquistaram o filme só deles. A história vai mostrar o surgimento dessas figurinhas aí e como eles se viraram antes de encontrar o Gru. Servir um super vilão é uma necessidade dos Minions. Faz parte da história deles e, quem sabe, até do seu código genético. E no ano de 1968, se alguém quisesse encontrar os grandes ídolos vilanescos, existia apenas um lugar adequado para isso. Overkill tem a voz de Sandra Bullock, que lidera o talentoso grupo de dubladores. E um dos diretores do filme, Pierre Cofin, tem outros afazeres aqui, viu? Ele foi o responsável por dublar todos os Minions. Cofin também foi o diretor dos dois filmes da série Meu Malvado Favorito. Você sabe o que eles falam, que é o oddest coisa. Você pode ouvir e ouvir e dizer, eu sei o que eles falam. Eu não sei o que eles falam, mas eu sei o que eles falam. E aí, você pode ouvir uma palavra, você fala, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você sabe, eu sei. Oh, hello, Papagena. Você é o Melodandry. Nós amamos os Minions, isso já é bem óbvio, né? Mas e se a gente precisasse definir o que são os Minions? Minions, they're like your kids, but cuter. That's the Minions. They're like your kids, but cuter. The nice thing about the Minions is that they're lovable, but they screw up everything, and their main screw up is actually to kill the thing they're looking for their whole life. King Kong! You backstabbing little trainers! YAKITORI! Eles são demais, né? Eu amo essas figurinhas. E o Steve Carell uma vez disse que o filho dele queria ter um mínimo de estimação. Ele e todos nós, né? Bom, então por hoje é só, o preview fica por aqui, mas no próximo programa tem muito mais novidade do cinema pra você. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho